O relatório da comissão de inquérito criada para avaliar os erros presentes no livro de Ciências Sociais da Sexta Classe revelou que houve negligência e falta de profissionalismo e que o Instituto de Desenvolvimento de Educação não observou todas as fases de avaliação previstas na cadeia de produção dos manuais escolares e que não foram acatadas as recomendações dos consultores. Segundo a ministra da Educação, Carmelita Namachulua, a comissão do inquérito reportou que não foram observadas as cinco fases de avaliação do livro antes da impressão. Em concreto, das cinco fases exigidas, apenas três foram seguidas. De acordo com as provas, o livro em questão foi analisado pelo INDI, pelo Departamento de Gestão do Livro Escolar e Materiais Didáticos e pela Direção Nacional de Ensino Primário. Contudo, não houve a intervenção dos consultores contratados para o efeito. Entre as propostas de inspeção geral da administração pública dirigidas à comissão de inquérito estão a reconstrução do Conselho de Avaliação do Livro Escolar, que já está em curso desde 30 de maio, a suspensão do diretor-geral do INDI Ismael Nenzi, da diretora nacional do ensino primário Gina Aguibunda, do chefe do Departamento do Livro Escolar e Material Didático, Fabião Nambique, e da secretária executiva do Cale. A recomendação inclui ainda a instauração de processos disciplinares contra os visados por incumprimento dos seus deveres e negligência na gestão do processo de avaliação do livro escolar, sem prejuízo do processo criminal. Outro sim, a comissão de inquérito aponta a responsabilização da Porto Editora pelos geros cometidos, pois é apontada também como culpada.